Foram três requerimentos, acho que o mais importante é um pedido antigo da nossa população que é um requerimento que fala sobre de trazer uma equipe ou ter uma equipe permanente aqui na Vila Aeroporto para a coleta de materiais de exames de rotina, como sangue, urina ou fezes. Então a gente fica, esse pedido já é um pedido antigo da comunidade da parcial da cidade tanto do Parque Cerrado quanto do setor Nossa Senhora Aparecida, Caminho das Águas uma distância muito grande e esse pedido vem da população. E também é uma promessa de campanha do nosso prefeito, espero que esse requerimento seja atendido por conta da grande demanda de exames que são feitos do pessoal daqui de cima e que eles têm que se deslocar grandes distâncias, às vezes de a pé, às vezes com crianças de escola às vezes com pessoas de idade também, tem que ir ao centro, ao hospital municipal colher sangue ou levar algum outro material para exames. Então esse pedido o prefeito falou para mim, a nossa secretária vai olhar com atenção e que essa possibilidade ela existe e fico na expectativa que logo logo essa equipe esteja atuando aqui na Vila Aeroporto. Ou seja, também pode ser no posto Vanessa que fica mais centralizado ainda. O importante é que possamos ter uma equipe de coleta de sangue aqui na Vila Aeroporto para que todos possam ter mais tranquilidade na hora de vir fazer os seus exames, na hora de vir pegar também os seus resultados. Se nós formos observar, temos que fazer duas ou três viagens grandes desses bárrios até o centro para que isso aconteça. E isso acontecendo aqui na Vila Aeroporto facilitaria a vida de todos nessa caminhada. Os dois requerimentos foram relativos à nossa praça da Matriz, tanto o conserto do relógio da Matriz, que está parado há muito tempo. A gente pede o conserto desse relógio para estar indicando as horas e também a temperatura do ambiente naquele dia, naquele local. O outro requerimento são banheiros públicos, que também a gente pede para o centro da nossa cidade e banheiros que possam atender a nossa população, que vai no centro, vai fazer suas compras e às vezes pode chegar a hora de fazer uma necessidade dessa e temos que dar o respaldo e estrutura para que as pessoas possam ir no centro com tranquilidade e se precisar de um banheiro público, está ali para ser utilizado.